Lenir Machado é mãe de uma criança de 3 anos com autismo. Para ela, a conversa entre mães promovida pela Associação Iguais na Diferença tem sido muito importante, principalmente pela troca de experiências. Tive o laudo do meu filho há um ano, no começo a gente fica bem perdida. É importante, as mães que têm o laudo há mais tempo, as vivências, elas estão compartilhando com a gente e a gente está aprendendo. E as mães que têm filhos, que têm laudo recente, venham participar porque é muito importante. No começo a gente fica bem perdida, mas com o apoio a gente vai aprendendo como lidar. Luciane Teixeira, assistente social, foi quem conduziu a roda de conversas, escutando as reivindicações das mães presentes no momento para levar posteriormente ao poder público. A gente conversou com as mães sobre os direitos das crianças, os direitos assistenciais, os direitos escolares e principalmente hoje a gente conversou sobre o cuidado com a mãe, o cuidar de quem cuida, porque isso é muito importante, né? Que a família, o sistema familiar esteja fortalecido para poder cuidar da criança. Então a gente hoje fez essa conversa, o trabalho de autocuidado da mãe, dos familiares, mais esse fortalecimento mesmo aí de vínculos familiares para cuidar das crianças, porque eles precisam que os pais estejam fortalecidos para poder ter o manejo com eles, as orientações, os cuidados, para que se alcancem os objetivos esperados.